Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Pessoal, olha só, lançou... Lançou não né galera, mas... Né galera, tem aí 18 pacotes UGC grátis pra vocês poderem tá ganhando. São muitos pacotes top, não é aquele monte de pacote repetido não. Tem alguns que é parecido, mas galera, são pacotes bem top né galera. Deixa que like aí, bata pra alcançar 700 likes, eu sei que é muito, mas esse vídeo vai notificar e tem bastante item nesse vídeo. Se inscreva no canal se quiser ganhar mais itens gratuitos, tá bom? Então bora lá. O pacote número 1 é um esqueleto, como vocês podem ver. Pelo que eu tô vendo aqui, vai ficar gratuito por um período de tempo. Então aproveita aí, tá bom pessoal? É um pacote bem top aí pra você usar no Halloween agora que tá vindo né. Pacote número 2 pessoal, é esse daqui ó. E tem 4 pacotes desse tipo, tá bom? Só que vai ficar mudando galera, a face aqui ó. Pacote né galera, então número 3 ó, vocês podem ver muda a face. Pacote número 4 muda a face. E o pacote número 5 né, muda a face e o corpinho é de outra cor né. Pra ficar esquecendo de né galera, mudar a cor aí. O pacote número 6 né pessoal aí, é esse daqui. Eu já mostrei um pacote parecido com esse galera aí. Eu não sei qual é a diferença, mas é um pacote novo, tá bom pessoal? O pacote número 7 é esse daqui, tem cara de limão. Me lembra até um código de brinquedo, que tem um código que é uma cara de limão. Código número 6, não esse é o número 8. Galera, esse código aqui quando eu vi eu falei, é o chapéu do Harry Potter. Né pessoal, olha só, fala que não é verdade. Olha só, parece chapéu do Harry Potter, deve ser né galera aí. Comenta aí se é ou não, pra mim parece. Vai ficar gratuito por um perigo de tempo, corre aí galera, pra você poder adquirir o item enquanto é gratuito, tá bom? O próximo é esse daqui né galera, que é o número 9. Tem muitos itens galera, então se eu confundir o número aí, qual que é a ordem, peço desculpa aí. Né, o número 9. Número 10, né pessoal, mesmo que eu marquei aqui, pode ser que eu confunda, tá bom? Número 10 é esse aqui, eu já mostrei item parecido com esse né galera, é isso, se eu não me engano. Mas esse é novo. 11 é uma raia, esse aqui é o item top, né. O número 12 é esse daqui, né. Número 13 é uma mão, né galera, ó, bem top. O número 14 é uma mão, né galera, que me lembra alguma coisa de uma série da Netflix aí. A Famiada, alguma coisa assim, né, a mãozinha lá. O número 15 é um osso, né. Número 16 também é um osso, mas é diferente, né, como vocês podem ver. O número 17, né pessoal aí, é uma face muito estranha. E o número 18 é um ursinho, que vai ficar gratuito por um pouquinho de tempo, né galera. Por um pouquinho de tempo não, por pouco tempo, né galera, aí ó, algumas horas, né. Então aproveita aí, porque algum desses itens vão ficar, né galera, pago a qualquer momento, tá bom? Então é isso galera, ficando por aqui, e é isso.